Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Petwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo! Aqui está ele pronto já, só falta costurar a mão, o viés. Eu fiz um padrãozinho aqui no meio, com a régua oval, e usei a régua L pra fazer esse padrão aqui no bloco todo. Então, eu vou demonstrar esses dois, e aqui nas laterais eu fiz plumas, se dá pra ver direitinho as plumas aqui da lateral. Mas o que eu vou demonstrar pra vocês é a régua oval, que vai aqui no meio, e o bloco todo com a régua L. Vamos à demonstração, então? Tô aqui, então, com o meu bloquinho pronto. Já preparei ele, como a gente deve preparar um sanduíche pra fazer um quilting. O forro e a fibra sempre sobrando a mais, né? Pra não, pro trabalho não se expandir e faltar forro e fibra depois. Eu uso sempre a pistolinha de alinhavo, aquela que a gente coloca aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Rosício espeta e puxa o gatilho. E fica presinho. E essa pistolinha eu sempre indico, porque ele é muito boa. Porque quando tu coloca o alfinete na peça, tá com o alfinete ali, ou aquelas joaninhas, aqueles alfinetes de segurança, que aqui no sul a gente chama de joaninha. Tu tem que parar de quiltar pra tirar o alfinete, e isso não é legal. Com os tagzinhos, então, o trabalho fica todo preso, ó. Fica presinho. E tu pode costurar em volta dele, ou até mesmo por cima, que não quebra a agulha da máquina. E depois é fácil de tirar. Então, vamos pro primeiro padrão. Eu vou usar a régua oval. Ah, e sem esquecer das luvas, né? As luvas também é muito importante, não deixa o tecido deslizar. Então, lembrando que pra usar as réguas, essas são as réguas da coleção Márcia Baraldi. Tu tem que ter o pezinho específico também pra régua. Ele é da mesma altura, não vai deixar escorregar, não vai passar por cima. Não é aqueles outros pés de quilt que a gente tem, tá? Tem que ser esse aqui específico pra uso de réguas. Eu vou fazer esse padrãozinho aqui no meio. Deixa eu pegar minhas ferramentas auxiliares. Já vou colocar aqui por cima. Essa bolinha, vê se tu consegue mostrar aqui, Natan. Essa bolinha, ela tem o mesmo tamanho do pezinho. E o buraquinho é onde vai a agulha. Então, ele serve pra guiar. Pra dar certo na costura. Então, eu quero que a minha costura passe o ponto aqui no meio da... Na junção do quadradinho, certo? Então, eu coloco essa... Esse guia aqui no meio. E vou posicionar a minha régua bem na beirinha. A régua tem uma marcação aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar ela bem no meio. Vou alinhar certinho, certo? No meio do quadradinho. A minha bolinha lá em cima, eu vou posicionar a régua bordinha com bordinha. Tá vendo aqui, ó? Dá pra mostrar direitinho, Natan? Uhum. Ó. Então, eu tiro a bolinha. Eu só vou usar ela pra marcação. Tá? Eu vou posicionar o meu pé. Resgato a linha de baixo, como sempre. Princípios básicos do quilting, né? Então. Mão firme. Posicionei a régua. Agora, eu vou conduzir o meu pezinho, o calcador, em volta da régua. Paro. Giro. De novo. Agora, eu preciso andar aqui na bordinha do quadradinho. Então, eu vou usar a minha régua L pra fazer esse... Pra andar, ó. Ficar retinho. Faço o caminho. Coloco a bolinha de novo aqui no centro. Posiciono a régua. Encostadinha. Verifico se está dos dois lados, pegando no mesmo ponto. Posiciono certinho a régua. E vamos de novo circular em volta da régua. Novamente, com a régua L. Qualquer régua é reta, né? Que eu esteja usando, que eu tenha à disposição. Ando um pouquinho. De novo, coloco a bolinha. Posiciono a régua. Tá no ponto certo. Ó, eu vou ter que descer um pouquinho, que eu fui muito pra cima com a minha... Com o calcador. Círculo. Vamos lá. É a última volta. Já estão percebendo o desenho que tá formando? Fiz a volta, parecem umas pétalas. Agora, eu vou preencher toda a volta do quadradinho com a régua. Ó, pra que que serve a bolinha? Eu vou botar ela em cima da divisa da costura dos dois blocos. E vou encostar a minha régua bem ali, ó. Então, eu tenho certeza que vai andar na divisa, ó. Nós vamos preencher esse bloco todo aqui. Tanto a tira clara, quanto a tira estampada. Eu vou sair de um ponto, da parte do topo do bloco. Lá em cima do quadrado. Vamos lidar como se fosse um quadrado. Porque esse trabalho tu pode fazer também num pano liso, sem trabalho, sem costura nenhuma. Só pra formar essa... Parece uma estrela. Então, eu vou vir nessa linha reta, nesse ponto aqui, no outro quadrado. E depois, eu vou jogar ele aqui pra cima de novo. E depois, aqui nesse ponto. E assim por diante, eu vou pegar uma ponta de um quadrado na ponta do outro. Na ponta do quadrado maior, na ponta do menor. E assim por diante. A primeira volta, a gente não precisa marcar. Mas eu vou dar várias voltas. Então, eu preciso marcar. E o que que eu fiz? Eu peguei a própria régua L, usei as marcações que ela tem. A cada cinco risquinho, eu marquei. Não é... Observe que eu não estou marcando todos os cantos. Olha a sequência. É um aqui, um pra lá, um pra cá e um pra cá. É um, uma marcação só em cada barra. Deu pra perceber? Vou começar aqui de cima. Aqui eu tenho uma costura, certo? Que pode até me ajudar. Mas se for um trabalho, um tecido liso, que não tem costura nenhuma, aí você vai ter que ligar os pontos. E pra isso, a gente usa a bolinha. Na ponta do quadradinho, eu coloquei a bolinha. Certo? E aí, eu posiciono a régua em cima. E conduzo até a pontinha. Agora, eu tenho que levar ele desse canto aqui pra cá de novo. Então, agora, a régua, ela é pequena, tá vendo? Ela não vai até o final. Tem um outro acessório, também, esse palitinho aqui. Que a gente posiciona lá, e ele faz o caminho da agulha. Então, aonde eu quero, esse aqui, ó, a lateral, é onde vai passar a agulha. Certo? Então, eu ponho a pontinha dele aqui em cima. Ó, a minha régua está na posição correta. Então, eu conduzo. Ó, ajudo e venho com ela de novo, ó. Ok? Agora, de novo, eu tenho que levar ele reto aqui pra baixo. Certo? Estão percebendo os pontos que eu estou ligando? Eu estou ligando a ponta do bloco, a ponta final do bloco, com a ponta do bloquinho de dentro. Os dois quadradinhos. Então, cheguei, liguei a última costura. Observa o movimento que fez, ó. Reto, pro outro lado. Reto, pro outro lado. E assim foi indo. Até ligar. Agora, o meu ponto final vai ser sempre a marcação que eu fiz. Então, eu vou vir aqui da ponta, aqui, até a outra ponta. Aqui de novo, até a outra ponta. Aqui de novo, e assim por diante. Vamos dar mais uma volta. Aqui de novo, eu vou vir aqui. 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 Posiciona a bolinha. Agora, eu posso até largar o pauzinho aqui, o palitinho, e ficar só com a bolinha. Já está alcançando. Vamos lá. Estamos quase no final. Falta bem pouquinho. Acabou. Agora, eu vou preencher com a ajuda da régua também. Eu vou preencher a volta todinha do bloco em linha reta, né? Coloco de novo a ajuda da bolinha, ó, pra preencher aqui, ó. Vou fazer toda a volta, ó, tem os tagzinhos, ó, tá vendo que estão ali, nem me atrapalha. É só deslizar o calcador na borda da régua. Por isso que tem que ser um calcador especial, tem que ser esse calcador. Porque ele é da mesma altura da régua, não corre o risco de deslizar a régua, ó. Bem posicionado na máquina, não corre o risco de passar por baixo, não tem como, ó. E nem, só se tu puxar por cima, mas não tem como, tá vendo? É bem fácil de utilizar. Mais a última volta. Terminei. Olha que lindo que ficou o bloco preenchido. Gostaram? Gostaram da demonstração das réguas? Então, olha só como é que ficou bonito o avesso do trilho. Parece outra obra, se quiser pode usar dos dois lados. Não ficou bonito? Então, olha o bloquinho final. Olha o bloquinho final, que legal. Esse aqui dá pra fazer uma almofada, dá pra fazer uma frente de bolsa. Fica bem bonito esse bloco, esse padrão. Então, gostaram? Curte o vídeo, compartilha com as suas amigas. Dê a oportunidade e a chance de outras pessoas também aprenderem essa técnica maravilhosa, que é o patchwork e o quilt. Então, dê o joinha, compartilha com as suas amigas. E um grande abraço, até a próxima aula. A Sono Hard está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 219. Estamos há 25 anos aqui em Guaíba e estamos aguardando para atendê-los. Oferecemos ecografia geral, obstétrica, morfológica, densitometria óssea, mamografia e ressonância magnética. Tchau, tchau, tchau. Tchau.